Bom dia meus amigos, bom dia a todos, excelente semana, vou mostrar pra vocês aqui o condomínio Vale Verde, essa aqui já é a orla dele, do lado direito aí você tem a rampa de acesso, aí embaixo do seu vídeo o flutuante, o condomínio Vale Verde ele apresenta nas suas ruas principais o asfalto, tá, você pode ver aí, asfalto, essas duas casinhas do lado direito, estelhadinho branco que você tá vendo aí, são os quiosques de churrasqueira, que tem lá a disposição para os condôminos poderem alugar, né, pra poder fazer uma festa, principalmente o pessoal que não tem casa já pronta, que ainda tem um terreno que tá fazendo, né, então pode alugar os quiosques, tem a piscina também dentro do condomínio, observem que os postes já foram colocados, a sua direita aí, você pode ver que os postes já foram colocados, e já tá lá em cima na segunda etapa, essa mata do lado esquerdo aí que você tá vendo no alto do vídeo, é o fundo de alguns lotes que nós ainda temos à venda, tá, olha a orla de cá pra lá, daqui pra lá, então você tem essa orla todinha aí, ó, pra você usufruir, pra você pescar, a embarcação já pode descer normal, é um condomínio que já tá pronto, né, gente, já tem água, é, luz, a luz pra segunda etapa chega agora até setembro, já tá, de setembro de 2021, já vai tá instalada, tá, então é um condomínio que já tá pronto, assim, posso dizer, já tem a portaria, né, segurança total, você pode estar utilizando, então sente em contato comigo aí que eu vou trazer você, vou levar você aí pra conhecer esse condomínio, condomínio Vale Verde, não temos lotes de bons preços, tá, pode me ligar que eu vou fazer o melhor pra você, um abraço a todos.